Não gosto de nada que é verde Ali com certeza tem alguma coisa Claro, isso não Isso também não Porra, na casa da terra só tem coisa verde E eu odeio comer tudo que é verde O que é que você tem contra coisas verdes? Ai, coela, você me assustou O que está fazendo aqui? Também está com fome? Não muda de assunto não O que é que você estava falando aí que odeia coisa verde, hein? Eu odeio mesmo Eu não gosto de alface Nem de espinafre Nem de salsinha Nada que tenha salada Você não sabe o que está perdendo E você gosta de verdura por acaso? Pensava que você era planta carnívora Eu sou carnívora Legumívora Verdurívora Madeirívora Se for de comer Eu topo Eu não quero nem saber Ah, pois então você é canibala Não sou nada Eu não como plantas carnívoras, uai Você é canibal porque come bife por acaso? É... não Pois então Então é que eu estou com fome Minha barriga ainda está roncando E só tem coisa verde na geladeira da teca Ai, pois saiba senhorita Que coisa verde pode ser muito bom Duvido Está duvidando de mim? Então eu vou te mostrar Faz assim Vou te dizer a receita de uma salada deliciosa Você faz E se não gostar Não come Guarda na geladeira que não vai faltar quem queira Tá bom Não tem outra saída, né? É Não tem mesmo Vai lá Começa tirando as verduras e legumes da geladeira Goela, dessa vez eu dou meu braço a torcer, hein? Essa salada está mesmo uma delícia Não disse? Minhas receitas não falham De cozinha eu entendo Ah, Jesus! Os donos da casa chegaram! Os donos da casa chegaram Que bagunça você fez, hein? Nossa senhora Eu vou ter que arrumar tudo, hein?